Opa, tudo bem? Você é um programador experiente, você já trabalha há algum tempo, talvez há anos, com linguagens como C Sharp, PHP, JavaScript, Java, Ruby, C++. E aí você resolveu aprender Python. Parabéns, você vai gostar, Python é espetacular. Mas os cursos que existem por aí simplesmente não foram feitos para você. Tem muito material ruim, mas tem muito material bom. Mas mesmo o material bom que tem foi feito para iniciantes. Para você que já é programador, eles vão ser longos, eles vão ser impediantes, difíceis de assistir. Eu preparei um curso diferente, são nove aulas, de mais ou menos uma hora cada uma, em que eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para mergulhar no Python e no seu ecossistema. Eu não vou te ensinar lógica de programação, fundamentos da computação, todas as coisas que você já sabe. Você vai ver que se você já é programador, é muito fácil para você programar em Python e em pouco tempo se tornar realmente produtivo. É um curso em vídeo, 100% prático, não tem PowerPoint, não tem blá blá blá. Eu escrevo código o tempo todo em todas as aulas. No final de cada aula tem uma sessão de prática em que eu faço um exercício, demonstrando na prática como aplicar os conceitos daquela aula. A gente está liberando para você a primeira aula, para você assistir de graça aqui no YouTube, tá? Não precisa se inscrever em lugar nenhum, não precisa dar o e-mail, nada disso. Só clicar, o link, não sei onde vai aparecer aqui no card, na descrição, não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas está aparecendo o link aí em algum lugar, se não na descrição do vídeo tem o link. Você pode clicar, assistir o curso, a primeira aula inteira do curso, e me dizer depois no final o que você achou. Valeu!